E o vento frustrou seis pessoas que estão ansiosas para chegar ao espaço. A Blue Origin teve que adiar a quarta missão tripulada da empresa por causa das condições climáticas no local do lançamento nos Estados Unidos. Acompanhe. A Blue Origin anunciou que a quarta missão tripulada da empresa, originalmente programada para esta terça-feira, precisou ser adiada em razão dos ventos fortes previstos para a região oeste do estado norte-americano do Texas, de onde a espaçonave New Shepard vai decolar. O comunicado da empresa no Twitter disse que a equipe de operações da missão New Shepard concluiu com sucesso a revisão de prontidão de voo e o clima é o único fator restante para o lançamento. Segundo o tweet, o lançamento ficou para quinta-feira, às dez e meia da manhã, pelo horário de Brasília, do local de lançamento 1 da Blue Origin, perto de Van Horn, no Texas. O evento vai ser transmitido em tempo real pela internet, no canal oficial da empresa no YouTube, além de posts de atualizações em tempo real a serem feitos no perfil da empresa no Twitter. O plano de voo prevê que o foguete pouse verticalmente logo após a decolagem e que a cápsula da tripulação desça com paraquedas, chegando à terra alguns minutos após o propulsor. Entre os passageiros vão estar presentes cinco clientes pagantes, além de um tripulante convidado por Jeff Bezos. Gary Lay, funcionário da empresa que vai ocupar o assento deixado pelo comediante Pete Davidson. Para conhecer o perfil de cada tripulante e saber mais sobre a missão conhecida como NS-20, acesse olhardigital.com.br. E outra missão que teve que ser adiada foi a AX-1, a primeira totalmente privada a visitar a Estação Espacial Internacional. Vamos acompanhar. O lançamento da primeira missão totalmente privada a visitar a Estação Espacial Internacional, a AX-1 da Axion Space, foi adiado. Os planos agora foram remarcados para a quarta-feira da semana que vem, dia 6, em um horário ainda a ser definido. O adiamento foi causado pelo ensaio molhado da missão Artemis 1, que vai acontecer entre os dias 1º e 3 de abril. A AX-1 vai usar um foguete Falcon 9 e uma cápsula Crew Dragon para enviar quatro tripulantes para a ISS, onde eles vão ficar por oito dias. Com exceção do comandante, todos os membros da tripulação são pagantes. Por enquanto, o adiamento da AX-1 não influencia o cronograma de lançamento de outra missão tripulada da SpaceX, dessa vez a serviço da NASA, a Crew-4. Com o lançamento programado para 19 de abril, ela vai levar três astronautas norte-americanos e uma italiana para uma estadia de seis meses a bordo da estação, substituindo a atual tripulação da Crew-3, que decolou em novembro do ano passado. AX-1 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 AX-1